Música Cuida meus amigos, e aí gente, tudo bem com vocês galera? Um bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Estamos começando mais um vídeo aqui gente, de hoje E já estou começando aqui né gente, mostrando aí as galinhas Ciscando aí o resto da ração nesse final de tarde né Que eu joguei aí para elas comerem E gente, estou muito feliz também gente, porque começou a nascer pintinhos aqui na criação né Graças a Deus E já que agora parou a chuva gente, então Vamos botar a galinha para chocar, a galinha para tirar pintinhos né Na verdade já tem 5 galinhas E uma hoje já tirou uns pintinhos ali, foi pouco mas eu estou feliz Mas se Deus quiser ainda tem 4 ninhadas para tirar gente Então meus amigos, acompanha o vídeo todinho aí, que o vídeo de hoje está bacana viu Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha E ativa o sininho das notificações galera E bora para o vídeo ali, mostrar os pintinhos que nasceram E vamos estar colocando ele ali na casinha gente, os pintinhos que nasceram Cuida Brasil, senta o dedo no like, é culpa um vídeo todinho aí gente Não pula os anúncios, que é dessa forma que vocês vão estar me ajudando E deixa o like, compartilha com os amigos Cuida Cuida Brasil, é isso aí gente, vou mostrar aqui para vocês A casinha aí que eu vou estar colocando os pintinhos que nasceram gente Vou colocar aí, já organizei aí, ajeitei Tirei até o tijolo que estava ali de baixo Dei uma olhada para ver se não tinha cobra né gente Mas não tem não Tá aí as galinhas comendo o resto da ração Que aquele galo estava aí né, aquele frango meio carijó Aí eu dei uma limpada aí gente, já está com o dia, deixei aí, levou um sol Gente, ajeitei aqui a casinha ó Vou estar trazendo agora ali os pintinhos, vamos estar indo buscar Tá aí gente ó, passei esse resto aqui de De forro de PVC né, de casa ó Que tinha amarrei aqui gente ó Nas madeiras aí Gente, essa casinha ficou bacana Eu coloquei esse pano aqui, esse pano velho que já estava aí mesmo Para o sol não bater aí gente, porque de tardezinho o sol fica para cá Aí acaba batendo muito aí na baia Mas está aí meus amigos ó Todo fechadinho embaixo ó Todo telado aqui por baixo também, aqui desse lado ó A casinha aí gente, aqui não entra gato, não entra O que pode entrar aí gente, é só cobra e rato Estou com medo é disso né Em cima é todo com telha E aqui gente, tem uma galinha ó Choca aí né, uma das pintadas chocou Está ela aí no ninho Já está tirando ali ela E ainda vou fazer a colheita dos ovos Mas está aí gente, a casinha bacana ó Que os pintinhos vão ficar aí Botei ração aqui gente, botei água aí Eu vou buscar eles ali gente Vamos ali, ver quantos pintinhos nasceram Ver o resultado ali E eu vou mostrar a mãe deles também viu A mãe e o pai Vamos buscar os pintos galera Mas está show a casinha aí viu gente ó Ficou bacana Eu botei esses bichos aí Não vai dar para eles saírem né Porque a tela aqui, o buraco já é maior ó Mas eles não vão sair da casinha não viu Vamos ali, buscar os pintinhos Cuida galera É isso aí meus amigos ó Cheguei aqui no quarto gente Onde está as galinhas que estão chocando né gente Tem uma ali, tem uma aqui Aquela dali gente Ela estourou dois ovos já Já pisou gente Uma pretinha minha, pescoço pelado Pena chata né Filha das carijóis Ela está um pouco gorda Aí ela já quebrou gente Estourou dois ovos E aqui está Aquela preta gente Que eu disse que ia botar para chocar ó Filha da combatente Está aí ó Aquela pretinha lá bonita né O mestiço de raça Está se eu não me engano Com 14 ou é 15 ovos aí gente Ou é 13 Lá da baia do galinho gigante viu Essas duas ninhadas aqui ó São lá da baia do frango índio gigante Com as carijóis Pescoço pelado Dá o tourado de saco aí gente Da ração que eu compro Sacola Eu boto tudo aqui gente Depois eu vou juntar Botar tudo dentro do outro Aqui está chocando essa galinha A gente está chocando É 13 ovos verdes É 17 ovos que tem aí gente Tem 13 Ovos verdes né De duas galinhas que botam ovo verde Uma é pena chata E a outra é normal Mas bota ovo verde Então aí tem 3 ovos verdes E o resto É 17 ovos Tem 13 verdes E o resto é da Minha galinha frisada Rupiada viu Então está bacana aí ó Está chocando bem A primeira vez gente Uma frango Botei ela para chocar Aceitou bem o ninho Aqui está a branca gente ó Que é para nascer agora Dia 25 Os pintos dela aí Que são daquele galo branco Que eu tinha Que eu vendi Eu vou estar doando gente Essa ninhada Todos os ovos estavam galados Eu fiz a voz copia esses dias aí São 13 ou é 14 Os ovos também Lá das carijó Com aquele frango branco Que eu tinha viu Não sei se vai nascer Filho do índio gigante Porque assim que eu vendi O galo branco Eu botei ele lá né Com as carijó Pescoço pelado Mas eu acho que não vai nascer Filho do índio gigante Dessa ninhada aí Só Daquelas duas ali E essa daqui É das de ovo verde E alguns ovos 3 ou é 4 Das frisada Com o galo vermelho E aqui meus amigos ó É onde está a ninhada gente Que começou a tirar ó Olha aí ó Começou a tirar não Já terminou né gente De tirar Aqui está a ração gente Que eu trouxe hoje Fui comprar um pouquinho aí Só para me colocar Para os pintinhos que nasceram E já estão aqui gente Olha As coisinhas lindas ali aparecendo Vou estar mostrando aí Para vocês Mas meus amigos ó Aqui É Era 9 ovos verdes gente Que eu tinha botado Uma galinha amarela Que eu tenho de ovo verde E gente É Aqui já tem 4, 5 6 ovos Que não tiraram E eu tirei ainda Mais Era 9 ovos gente E eu ainda rebolei 3 Que não estava cheio Eu fiz a voz copia ó E teve um desse daqui também Que A galinha amassou ó Tá entendendo Aí gente Os outros ovos que tirou aí Só tirou um De ovo verde E só tirou 5 pintos gente E só tirou Tirou um de ovo verde E os outros foi tudo gente Filho daquela Minha galinha amarela Grandona Pena chata viu Olha eles aqui gente Olha aí ó Olhinha ali já aparecendo ó Tirou 5 gente Olha As coisinhas mais lindas do mundo Gente ó Olha aí gente Vou tentar tirar aqui a galinha Ela tá um pouco brava Aquela minha galinha Zona grande Amarela né gente ó Ela é uma boa chocadeira gente Mas só que Não tirou bem esses ovos Muitos não estavam galados ó Desses verdes aqui Morreram algum Dentro da casca Tá aí gente As coisinhas lindas Eu vou tirar um aqui gente Olha Um amarelinho Que bonito gente Olha Vamos levar ali pra baixo gente Aí lá eu mostro pra vocês ó Olha esse daqui gente Como nasceu com a cor diferenciada ó Provavelmente Olha a cor gente Olha aí ó Essa cor de uma cobra O bicho é É bonitinho gente Olha Ele é filho gente Eu acho que dá a minha galinha Pena chata viu Pena chata E tem um aqui que é Nascido de ovo verde Tá aí gente As cor mais lindas Nasceu cinco Vamos levar lá pra casinha Final de tarde Vou tá mostrando pra vocês Eles lá Bora levar os pintos Gente Tô aqui gente Ó Com a galinha na mão E os pintinhos Tão aqui dentro da caixa Gente ó Vou colocar aqui na baia Olha as coisinhas lindas aí Gente olha Tem três escondidinhas ali Gente Só nasceu cinco Gente Cinco pintinhos Vou abrir aqui Pra me botar a galinha Aqui dentro Gente Tá pra me abrir aqui Segurando ela Meu Deus Pera mulher Deixa de estresse Vou botar logo ela aqui Né gente Tá logo ela aí Gente Olha aí Tem ração ali Vou botar os pintinhos Gente Vou ver se eu passo aqui Com eles Na caixa Olha aí gente Que coisinha linda Olha Olha aí Como são lindos Gente Benzadeus Cinco pintinhos Olha aí gente Vamos soltar eles Gente Que felicidade que eu tô Gente Nasceu pouquinho Né gente Era nove ovos Das galinhas de ovo verde De uma galinha de ovo verde E o resto desses ovos Gente Era da Da minha galinha Zona grande Pena chata Né Provavelmente aqui Pode ter algum frisado Ou pena chata Né Vamos ver aí Como é que eles vão crescer Né Como é que vai ser aí A evolução deles Olha aí Já comendo ração Gente Ó Vamos botar eles ali Tão lindos Ela tá querendo sair já Vou pausar aqui gente Pra levar ela pra ali Cuida galera Tá aí gente Ó A galinha com os pintinhos aí Gente Já botei aqui na baia Ó Olha eles aí ó Ela tá ensinando eles já Eles já aí A comer ração Né gente Vamos ver Como é que vai ser A evolução deles aí Daqui pra frente Né gente Olha aí ó Como tão pequenininha ainda Cuidado mulherzinha Atrás d'água Ela já gente Olha Botei uma vasilha Com água aí E a ração Gente Eu botei ó Gente Esses pintinhos nasceram Bem dizer Hoje Ontem De ontem Pra hoje ó Aí eu coloquei eles aqui Gente Nessa baia Eles vão viver aqui Né Vão crescer aqui É uma baia boa É uma baia boa Quente Bastante Totalmente fechada Aqui Não entra vento E eu tô com medo Aqui gente O medo que eu tô aqui É só do rato Né Mas vamos torcer aí Né gente Que o rato não apareça E que não coma os pintinhos Eu vou deixar eles aqui Porque não tem outro local Pra botar E também tem outra Ninhada que tá perto De nascer Né gente Aí eu tenho que ir Fazendo aqui os improvisos Ajeitei essa baiazinha aqui Ela vai ficar aí com eles Olha aí gente Coisinhas lindas Cinco pintinhos Tirou dois pescoços pelados E três sem ser pescoço pelado Esse daqui é o que tá mais molinho Nasceu por último Ele fica se abaixando Mas gente Só ele que saiu com pena nos pés Pescoço pelado Mas aquele dali Como é pintadão Bonito Aquele lá mais escuro E nasceu um amarelão aí também Pescoço pelado Então meus amigos Aqui eu acho que Provavelmente É Esses pintos aqui Só tem um que é nascido De ovo verde Eu vou mostrar a mãe deles aqui Já já Então só tem um que é nascido De ovo verde Os outros aqui gente Provavelmente São da Galinha pena chata Aquela minha grandona amarela Eu já já tô mostrando ela Pra vocês Então tem chance De ficar arrepiado aí Né gente Ou pena chata É diferenciado A cor desse pinto aqui Olha aí a cor dele E outra coisa Ele tem pena nos pés Um pouquinho E aqui gente São caipira mesmo Legítimo De capoeira mesmo Vocês estão vendo aí Que são uns pintinhos Pequenos Porque nasceram agora Mas são até graúdos Mas são de capoeira Bem novinho Estão comendo ração E tem água aí Pra ela ensinar eles A beber aqui Olha aí gente Eles tá assustando Com a minha mão Muito lindo gente Olha Vai vir beber água Vai ensinar eles A beber água Olha aí gente Já estão ciscando Querendo ciscar Comer ração É bom a gente Criar assim pouco Pintinhos Porque a gente Cria bem Eles crescem bem E outra coisa É bom criar na galinha Porque a galinha ensina Eles já comem A beber água Protege de algum predador Protege do frio Também Mas olha aí Ela bebendo água Esse daqui Parece que ele nasceu Não sei se é porque Ele tá mole Parece que ele nasceu Com alguma deficiência Esse pintinho Estou achando que ele nasceu Põe cego da vista Parece Tá tropicando aí Mas tá aí meus amigos A ninhada de pintinhos Que nasceu Era nove ovos verdes E tinha outros ovos Que eu tinha misturado Que eu tinha botado Da minha penachata grande Aí só tirou Esses cinco pintinhos Eu vou deixar aí Gente Eu não queria ocupar Essa galinha Ela é uma boa botadeira Mas também é uma boa mãe Cuida bem Mas Vou ver aí gente Vou deixar ali Pelo menos uns 30 dias Com eles Aí 25 dias Aí depois Eu tiro eles Dela Eu tiro ela daqui E deixo só eles Viu Mas tá aí Os pintinhos Que nasceram Coisinha linda Olha aí Só esse daqui Gente Que parece Esse daqui Que nasceu molinho Ele parece que nasceu Com alguma deficiência Tem até um bagaço Aqui no olho dele Coitado Saiu Saiu Não sei se ele Nasceu cego Gente Esse pequenininho Aqui Olha aí Ela ninha Neles aí Olha Olha eles aí Comendo ração Muito lindo Gente Esse pinto Saiu Esse pintadão Esse daqui Esse daqui Também tem pena Nos pés Esse bonitinho Aqui Tão lindos Tão lindos Os pintinhos Aí eu vou deixar Esse puleiro aí Para ele ir crescendo E se empuleirando Depois eu vou colocar Um bebedouro Daqueles que eu faço Botar um potinho Uma ração Mas esse daqui Parece que nasceu Cego Eu não sei o que ele tem Não sei se é porque Ele está molinho ainda Mas vamos esperar aí Os outros já estão Catando a ração O xerém Olha aí Então meus amigos Vai nascer mais pintinho Essa semana aí Que vai entrar Se Deus quiser Tem mais quatro ninhadas Para tirar aí Para começar a nascer Vamos tirar uma foto Para a capa Negra Está aí gente Aí a nova casa Desses pintinhos Que nasceram Vamos torcer gente Que não apareça Rata aí Para mexer nos bichinhos Gata aí não vai entrar Porque é todo telado E aqui eu fecho Bem Derramar Aqui era o ninho Onde eu tinha deitado Elas Se eu soltar aqui As outras galinhas Já tudo para cima Ciscar aqui Elas gostam Mas está aí Os pintinhos Com a galinha Aí pronto Aqui eu entro Só para botar a ração Trocar a água E limpar Depois eu vou colocar Uma terra Uma areia Olha aí A mãe Zona aí É isso aí Brasil Agora eu vou mostrar A mãe deles É isso aí Viu dos pintinhos Vamos mostrar ali A mãe E o pai deles Está aí a casinha deles Vão morar aí Até Vamos ver Se vão sobreviver todos São cinco Como eu falei Mas gente Olha como essa Olha aí Galo carinho Eu ia mostrar A franga preta Como ela está bonita Mas o galo Não deixou Ela rodeou por aqui Olha como ela está linda Essa franga Eu estou querendo usar Ela com índio gigante Nos cruzamentos Filha da galinha preta Zona grande que eu tinha Ela está linda Essa franga Olha aí Olha como está bonita Meus amigos Aí tem qualidade Viu É isso aí Vamos mostrar A mãe dos pintinhos ali Olha aí gente As galinhas com sede É porque esse rio Aqui não é o tempo Olha aí As três galinhas Zona boa Bebendo água Três não Quatro Olha aí gente Como elas Sente sede Sente Sente Sede Sede Olha aí Até enganchou aqui agora Olha aí Elas bebendo água Como estão bonitas Está aí gente Uma da mãe daqueles pintinhos Essa daí De ovo verde Eu tinha botado Nove ovos dela lá Gente Junto com Da minha Outra galinha Que eu estou mostrando Para vocês Mas realmente Só tirou um pintinho Gente Dela aí Não sei o que aconteceu Viu Não sei se foi o galo Que não estava galando Com ela Se o outro galo Carijó Que está solto Está atrapalhando Ele nos cruzamentos Mas Está aí Ela aí Uma da Da mãe daqueles pintinhos De algum pintinho Daqueles que nasceram Não sei nem qual é Filho dela lá Só sei que Ela tem um ovo lá Que nasceu Um pintinho dela É isso aí Mostrando as aves Bebendo água Nesse final de tarde De sábado Né gente Vamos ali mostrar Aí gente A outra ninhada Que está Para tirar É dessa galinha Aí É de ovo verde Também Tem três ovos Dela lá Essa minha Pena chata Pescoço pelado Polaco Beber água Também Ela aí No bebedouro Olha aí Estão com sede As galinhas Meus amigos Viu Os bichos estão Com sede Viu Está aqui gente A outra galinha Que é mãe Daqueles pintinhos Lá Eu acho que quatro Lá é filho dela Aí gente Dessa minha Pena chata Com esse galo Vermelho Viu Está aí A galinha Zona amarela Eu tinha botado Se não me engano Era quatro ovos Dela lá E eu acho Que tirou todos A serangona Aí a galinha Muito grande Ela é mãe De quatro Daqueles pintos Está vendo aí Galinha boa Carcaçuda E está aqui O pai dos pintos Aqui O meu galão Vermelho Ela aí Passando aí Aí o papai Dos pintinhos Eu acho que Aqueles ovos Verdes Não encheram Como está Muita galinha E só ele Está querendo Cobrir as galinhas Aí ele não Cobriu a galinha De ovo verde Porque o carijó Está solto também Mas aí como ele Briga pelas galinhas Aí acaba Não enchendo os ovos Mas vamos esperar Os outros cruzamentos Para ver Tem mais uma Ninhada dele Que está lá Chocando De ovo verde Vamos esperar O resultado Mas eu creio Que ele Esteja galando Ele está galando O negócio é que O galo carijó Está atrapalhando Os cruzamentos E vamos esperar Agora aí O resultado Das próximas Ninhadas Né gente Está aí A de ovo verde Que eu tinha botado O ovos dela Que só tirou Um pinto E os outros É dessa galinha Aqui Ali eles ali Comendo Na casinha Tem um realmente Que parece que é cego Um pintinho Está ali Querendo ficar Debaixo da galinha Vamos ver Vou ver Se eu vou ficar Com eles Vamos esperar Se vai sair Algum pena chato Igual a galinha Se vai sair Algum frisado Arrepiado Vamos esperar Aí o resultado Para ver Se sair Eu vou ficar Para mim Né Vou cuidar Deles aí Até eles Virar frango Bom Para mim Soltar Eles Mas eles Vão ficar Muito tempo Aí nessa baia Então gente Vou estar Encerrando o vídeo Só mostrando Esses pintinhos Que nasceram E no próximo vídeo Gente Eu vou mostrar É No próximo vídeo Eu vou mostrar As frangas Ali Como é que estão Os frangos E também Vou mostrar Os outros pintos Que estão ali Na outra baia De ovo verde Vai ficar Para o próximo vídeo Então obrigado A todos A gente Que acompanhar O vídeo Até aqui Viu Deixa o like Se inscreva No canal E ativa O sininho Das notificações Compartilhe com os amigos Gente Se inscreva No canal E deixa o like Viu Para fortalecer O canal E segue a gente Aí no Instagram E também no Kawai Canal de Humoral Oficial Viu Obrigado a todos Quem é inscrito No meu canal Quem acompanha Os vídeos Aí Obrigado mesmo De coração Viu Valeu galera Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Brasil Tamo junto Um abraço E aí Tchau, tchau.